Legal, legal. Começando mais um Terremoto Drama and the Bass Show, DJ Mark in the House, baby. A gente começa com Krakota, Stepping Stones, primeira de hoje. Terremoto Drama and the Bass Show. Música 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 Terremoto Música 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 And now that you're so close when all that I need close Is some time away from you Música Música Terremoto 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 Alô? Alô? É essa música mesmo, né? É essa mesmo. Tá, só vai saber. Eu vou assistir The House ao vivo aqui no Terremoto. Tá, só vai saber. 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 Terremoto. Tá, só vai saber. 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 Tee... 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. And your party people, you know we made it through some hard times. If it wasn't for the music, I don't know what we'd do. You know the music that's in, it saved my life. I gotta thank God for the music. The music that's in, it saved my life. The music that's in, it saved my life. The music that's in, it saved my life. A CD bem bacana, por sinal. Bem bacana. The music that's in, it saved my life. The music that's in, it saved my life. Caramba, queria mandar um abraço pro Rafael. Então, feliz ano novo. Feliz ano novo pro Rafa. Feliz ano novo a todos, a todos os ouvintes da Rádio Energia 97. Rafa, já falo com você já. Não se preocupe. Não se preocupe. E a festa bom hoje, a festa de... Pô, o Rafa me não dá mais uma mensagem. Caramba. Quer dizer, bom, o negócio é o seguinte. Hoje tem The Base, a super festa lá do Marnell. Line-up é DJ Mark, Marnell, Coit e também DJ Rusty. Essa festa vai acontecer hoje lá no Novo Suzy em Trânsito, lá na Rua Figueira. 611, em frente ao metrô Parque Dom Pedro. E não tem como errar ali pertinho da Com um Gás. E aí temos o telefone, mas eu estou sem óculos, então não vou conseguir ler. Não vou conseguir ler, estou sem óculos. Mas a festa vai ser bem, 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 bem legal. Aproveitar, queria também mandar um super abraço aqui pro Edu, do O Science também. Quem mais? Também, Beto Dog Face in the House, a Débora Cacilas, que está pedindo camiseta. Ela já tem uma camiseta, né, meu? Também o Rafael, que está gostando bastante aqui das músicas. Está falando aqui, mano, que música é essa, véi? Então, tá, eu vou me mandar um super abração pra ele. Também o meu grande brother, o Gui, também o Gui, também o DJ Chape, também o DJ Jean. Todo mundo escutando o Terremoto Drama and a Bad Show. Aliás, tem, daqui a pouco eu vou tocar uma música aí, que é embaçada. Lembrando que não esse sábado, mas o sábado que vem, não, não é o sábado que vem. Desculpa, não essa sexta, que essa sexta já passou, mas é sexta-feira que vem. Semana que vem, tem DJ Mark lá no Nola Bar, lá na Vila Madalena. Depois eu dou mais uns toques aí, sem confundir as festas. Hoje tem The Bass, semana que vem tem DJ Mark no Nola. Brand new, Wilkins, Summer and T.C. Pela Ram Records. Hit the floor, eu ainda prefiro Dirty Love, na boa, mas é boa, é boa, é boa. Terremoto Drum and Bad Show. Olha esse face aí, o moleque que você tem que aí, não, que isso é uma paixão. Bom, gente, aqui é o DJ Andy, você está ouvindo Terremoto Drama and a Bad Show com a DJ Mark. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Tintia e Marcos, da Rauz, de remota, remota Tintia, clássico, do dia Tintia, clássico, do dia Tintia, remota, remota Tintia, remota, remota Tintia, remota, remota Tintia, remota, remota Red Ice Puxa Man aqui no Terremoto de Roma Anna Bay Show com DJ Mark é um clássico né virou clássico essa música aqui na verdade é o sample de um clássico do Chic My Forbidden Lover lógico eu lembro a primeira vez que eu toquei essa música no programa antes do que antes do Terremoto era o House Definition do Ricardo Guedes eu lembro que ele pegou, saiu ele ia tocar não sei aonde acabou o programa ele ficava aqui um pouquinho comigo a gente partia um papo depois ele ia embora tinha que fazer as coisas dele e tal eu lembro que a primeira vez que eu toquei essa música eu toquei tipo ela tipo mais ou menos nesse horário ele teve a modo de pegar o carro e voltar aqui na rádio ele falou eu não saio daqui quando você não me der esse disco aí deu o display Red Ice Pusha Man pela Bingo Records você vai do DJ Zink bom, tem muito mais músicas legais pra tocar aqui bom essa música é do Everwood chama Amen Road Trip bem, bem, bem legal bem interessante gostei dessa música tem o sample da Camille Arbro Take Your Praise é bonitinha bem bonitinha bem bonitinha lembrando que amanhã tem amanhã não hoje tem The Bass com o CJ's Mark Marnell Rast e Coite lá no Novo Suzy em 13 em Perdi We've come a long, long way together Through the hard times of the good I have to celebrate you baby I have to praise you like I should We've come a long, long way together Through the hard times of the good I have to celebrate you baby I have to praise you like I should Praise you like I should Praise you like I should P.D. P.M. Pache P.M. P.M. P.P. P.M. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Gravity 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 Fresh featuring Eva Airee DJ Mark Remix Cara, eu Vou ser bem sincero Acho que esse foi o melhor remix que eu já fiz Acho que é o melhor remix que eu já fiz Na boa Eu acho que Esse aí foi Não sei Eu gosto desse remix, eu gosto do Soul Patrol também Bom DJ Mark DJ Mark remix Do Gravity Fresh Esqueci o que ia falar Eu fiquei mó concentrado Na música Fiquei meio É emocionado Recebi Meu Eu recebo várias Assim, quase todo dia eu recebo mensagens Por causa dessa música da Gravity Quando é que vai sair Esse disco sai em fevereiro Mesmo Vai sair antes Muito antes do meu álbum Porque meu álbum Vai demorar mais um pouquinho Não sai em fevereiro mais Não queria falar Mas vou falar Não vai sair mais em fevereiro Vai sair um pouquinho mais pra frente Mas calma Porque Termino o trabalho Ainda não decidi se eu vou fazer o disco fixe Se eu vou fazer o disco colorido O problema é o vinil Se eu faço o colorido Se eu faço o picture Aquela coisa, né Aquela coisa toda Lembrando que Hoje eu vou estar tocando lá no The Bass Junto com o DJ Marnell Poit E também Ele DJ Rusty Hoje a festa é lá no Novo Susan Tracy Que fica lá na Rua Figueira 611 Em frente ao Metroparque Dom Pedro Ali pertinho da Congas Não tenho que errar Bom, a musiquinha do fim A música do final A música do final do ano passado A música do final de 2014 The Arrested Marcus Intellects A música do final do ano passado A música do final do ano passado Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí